Para, 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 para! Olha essa receita, Brasil! Tô chocada! Eu vou fazer! Gente, eu vou fazer diferente. Vem comigo! Gente, se essa receita ficar uma delícia, vocês vão ter que fazer. Bora lá, querida! Você vai pegar o pão bisnaguinha ou pão de forma, vai botar chocolate, vai botar marshmallow, aí eu parti o marshmallow no meio e vai tampar esse pão. Agora, vocês vão pegar em uma vasilha, colocar ovo, colocar leite, colocar um pouquinho de baunilha e mexer. Depois, vocês vão passar essa misturinha no pão, colocar em uma frigideira com margarina, não precisa ser muita margarina, e deixar ele ficar douradinho. Cuidem para não queimar esse pão, que esse pão vale ouro! Mas, se vocês quiserem fazer na torradeira, também dá certo, tá, gente? Olha isso, Brasil! Brasil, não, gente, olha aí, não, fala sério, eu sou uma gênia!